Donato di Nóculo di Beto Bardi, ou Donatello para os íntimos. Foi o escultor renascentista que ganhou muito destaque por fazer um resgate do estilo greco-romano clássico. Contam as histórias que Donatello era abertamente gay em Florença, mesmo com o risco de ser perseguido ou até mesmo preso pelo crime de sodomia. É, meu amigo, as tartaruga ninja é tudo viado. E contam as más línguas que Donatello escolhia seus assistentes pela beleza e graciosidade. E não necessariamente pelo talento. O Davi de Donatello é tido como o primeiro nu do período renascentista. E o primeiro exibido na Europa desde a antiguidade. E sua delicadeza e sobriedade mostram a exaltação dos valores racionais contra a irracionalidade e brutalidade, representada pela cabeça de Golias que está aos pés de Davi. Esse Davi também mostra a beleza que os fofoqueiros do Renascimento afirmavam que Donatello admirava. Jovens Delicados, de beleza andrógena e corpos curvilíneos.